Hoje o peixe ou animal escolhido pelos inscritos foi a tartaruga marinha gigante. Fala galera, aqui é o Abate e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish. E hoje eu sou uma tartaruga marinha gigante junto com a minha família pronta para entrar no oceano e ficar, olha o peixe pulando, e ficar gigantesco. Vamos seguir na minha família, bora entrar no oceano, porque mano, é a primeira vez que eu vou jogar com uma tartaruga. Eu não sei se é difícil, eu não sei se é fácil, só sei que ela é muito maneirona mano. Olha a minha tartaruga e mano, eita rapaz, não tartaruga, volta para o oceano. Mano, vai ser muito massa, olha a velocidade que ela nada, caraca, caramba, é difícil controlar a tartaruga. Mano, uma coisa que já me impressionou, olha a velocidade que ela nada. Caraca velho, 11, nossa cara, eu tiro bastante mano. Geralmente os peixes começam tirando 1, 2, 3, até menos que 1, a tartaruga começa tirando 11. Então ela não é um peixe tão fraca assim. Deixa eu ver quanto que ela tira, caraca, é difícil controlar a tartaruga mano. Vamos ver quanto que ela tira do ouriço do 23, cara, caraca mano. A tartaruga tem um baita de um dano, só que ela é difícil de controlar, e ela é super rapidona, ó. Mas ela fica meio torta no mar, né cara, não sei não. Mano, chega de enrolação e bora, olha um polvo cara. Pegou, acertou. Caraca, eu nunca comi um polvo. Ué? Só isso mano, o polvo é muito fraco. O tartaruga... Ih, olha aquele peixe. Ah, eu não acredito nisso velho. Sorte que a tartaruga é um foguete do mar mano. Mano, deu polo. Nossa, ela voou. Que isso, velho? Mano, a tartaruga voa. Olha isso mano, como assim? A tartaruga é um passarinho, mano. Acabei de descobrir que a tartaruga voa não sei como, mano. Que negócio massa, velho. Vai ser muito massa pra coela. Mas eu preciso achar peixes. Eu tô perdidão. Não consigo nem upar. Mano, e se eu me caçar os... Já sei, velho. Eu vou caçar os lagartos marinhos, mano. É uma boa presa, hein. Ah, não. Mano, tem um pedaço de carne aqui. Feito pra mim, mano. Eu acho que era de uma tartaruga. Bem igualzinho de uma tartaruga. E olha lá essa tartaruga, ó. E aí minhas irmãs de outra mãe, beleza? E a briga? Olha a briga. Nossa, briga dos irmãos? Caraca, mano. Eu não acredito nisso. Era o tubarão branco? Como que o tubarão branco aparece do nada? Sorte que eu sou uma super tartaruga jato. Ah, mano. Deixa os bichos pra lá. Vamos pegar lagarto. Mano, aqui é o melhor lugar. E lagartos? Ah, pô. Você não vai fugir, né, cara? Come, lagarto. Ele virei. Boa. 180. E entrei na areia. Que isso? Vai botar ovo? Caraca, velho. A tartaruga é muito bugada, galera. É muito bugada. Pego. Peguei. 15. 15. 15. Que pena que eles dão muito pouco XP. Mas olha, a mordida dela é rápida. O problema é que ela não tem a virada. Ela não vira. Ela é muito lenta. Muito lenta pra virar. Ô, Begalodou. Begalodou. E aí, Begalodou? Ah, socorro, mano. Caraca, velho. Ele tá do lado de tudo. Todo bem dos peixes mais fortes no level 3, que é essa tartaruga bestona aqui, que ela não consegue eliminar ninguém. Galera, vão voando. Calma aí. Deixa eu pegar a velocidade. Mas o que que é isso, mano? Mano, desde quando a tartaruga voou. Galera, vocês sabiam disso? Oi, eu sou saco, eu mato esses peixes? Ah, não. Se eu matar isso aqui, eu tô feito. Calma. Aí vai. Leobarinho. Ah, Leobarinho, você vai voltar. Ô, tartaruga, isso é muito ruim. Tartaruga, elimina ele, elimina, elimina ele. Não, ele vai cair na água. Tartaruga, elimina, elimina. Por favor, por favor. Tartaruga contra... Isso aqui é um leão marinho? Uma foca? Sei lá, velho. Ah, eliminada. Caraca, eu pego um monte. Ah, rapaz, agora vocês estão lascados, hein? Achei a melhor fonte de alimento para uma tartaruga. Uma foca ou um leão marinho? O que é isso, galera? Comente, eu não lembro. Eu acho que é um leão marinho. Caraca. Olha, ele tira bastante. Mas eu eliminei. Ih, a comida caiu aqui, será? Ah, tá ali. Ah, mas sai fora, rapaz. A comida entrou pelo gelo. Upei, boa. Ih, a beluga. Coi. Nossa, a orca, velho. Mas tô no level 5. Achei uma ótima fonte de alimento. As focas. Mano, essa tartaruga voa. É muito engraçada. Será que eu consegui eliminar esse tubarão-baleia? Ai, burra de socorro. Porca, velho. Sorte que o meu casco é super poderoso. Mano, orca, vaza daqui. Acabei de achar aqui o que eu quero comer. O melhor alimento do jogo. O famoso tubarão-baleia. Ih, tartaruga, você não consegue morder ele? 21. 21. Ih, mas ele fica girando igual um besta. Pô, tartaruga. Ih, é sacanagem. Ah, vou ficar até amanhã. Vou ficar até amanhã. Borde, borde. O tartaruga. Ih, me engoliu. Nossa, eu achei que ele me engoliu. Se me engolisse, eu podia parar de jogar, mano. Ah, agora... Pegou. Ih, peguei, peguei, peguei. Vou matar os dois, cara. Eu fico mordendo os dois. Tartaruga contra tubarão-baleia. Vocês já pensaram que ia ter essa batalha nesse jogo? Vou ficar um mês pra eliminar aqui. Meu Deus do céu, que demora. Sorte que os tubarão-baleia são besta e fica me rudeando aqui. Eles não têm medo? Nossa, beluga. Ah, não. Eu sabia que ia acontecer, mano. Ah, que sacanagem, galera. Olha, tá me engolindo. Olha isso, velho. Olha isso, mano. O tubarão-baleia tá tentando engolir a tartaruga, velho. Que cena épica, galera. Nossa, preciso respirar. Galera, vamos comer essa carne antes de respirar. Eu não quero perder. Eu não quero... Agora, vai, quebra logo. Quebra logo. É muita carne. Puxa, 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 puxa. Vamos, pano. É muita carne, mano. Vai, 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 vai. Mano, eu acredito que eu consegui. Puxa, 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 puxa. Caraca, velho, vou upar muito. Level 15, será? Eu acho que vai. Agora vai ser muito mais fácil eliminar o tubarão-baleia. E agora o abute vai começar a crescer. Agora sim, galera. Level 16, deixa eu respirar pra não morrer. Cara, que primeira vez que aparece pra eu respirar, né? Agora é a hora de começar o jogo, mano. Depois de um tempo jogando, agora é a hora. Ó, 97. Eu tava tirando 21, agora eu tiro 97. Vai, mata, mata. Mata. Olha, ai. Ah, tentou me matar, se ferrou. Agora você se lascou. Olha. Galera, caraca, mano. Que massa, velho. Pega. Nossa, eu tô tirando muito. Senta me comer. Quem zoou a tartaruga se lascou, porque agora eu vou upar muito. Vou matar só mais esse e eu quero sair andando. Eu quero sair andando. A vida não é feita só de comer esses peixes, não. Level 30, vamos chegar até o level 30. Caraca, a tartaruga tá tirando 300, velho. Eu quero comer uma orca primeiro. Vem, orca. Galera, nos próximos animais que eu vou jogar, vai ser a orca. Comi uma orca. A orca deve ser muito massa jogar. Deve ser mais massa que a tartaruga, cara. A tartaruga é um bicho chato de jogar. A mobdica é por aqui, galera. Eu não tô escutando o barulho dela. Eu acho que ela não tá por aqui não, hein. Vamos pro lugar quente? Meu lugar é o lugar quente, né? Ui, sobrou uma carninha. Tubarão-baleia. Muito obrigado pela carne, hein. Mas agora é minha hora de sair desbravando o oceano. Tá, por aqui tá o lagartão marinho pré-histórico. Eu não quero eliminar ele agora. Nem consigo eliminar ele agora, né? Esse peixe que eu quero. Esse tubarão pré-histórico aqui. Ih, rapaz. Mano, e o casco da tartaruga é muito forte. É muito difícil eliminar ela. Ó, sai fora. Eu não vou nem tentar porque eu sei que ele me elimina. Eu tenho certeza que ele me elimina. Não é nem sei, é certeza. Então eu levo 33 ainda. Eu só pareço forte porque eu sou uma tartarugona, ó. Bem bestona, ó. Ó. Aqui, você mesmo que eu quero eliminar. Boa, moleque. Ó. Ó. Eliminado. Foi demais. Level 35. Pra eu tentar eliminar o lagarto marinho pré-histórico, level 50 pelo menos. O Mega Melodon, level 70, 60 pelo menos. Mano, o bom da tartaruga é que é muito difícil tirar dano dela. Eu até acho que eu vou enfrentar o Mega Melodon e o Coisa no level 50. Até antes, pra testar a tartaruga. Se eu morrer, eu faço sacrifício, fico uma hora jogando em off e volto, mano. Ih, é o Mega Melodon ali. Não, agora não, galera. E aí, Mega Melodon? Ih, sai fora, velho. Você tá é louco, mano. Você tá é louco esse bicho aqui. Ih, que susto, mano. Esse bicho aqui é muito louco, mano. Ah, esse peixe aqui é bom. E aí, cara? E aí? E aí, cara? E aí, cara? Eliminado. Vamos respirar pra não morrer. Mas como assim, velho? Olha isso. Eu posso ir pra qualquer lugar do jogo voando, mas isso daí é demais. A tartaruga é o bicho muito doido, mano. Você tentou me atacar? Que isso? O louco, velho. Nossa, eu vou morrer. Só porque eu sou uma tartaruga lerda da virada, você quer me eliminar? Você vai levar. Tá levando quase mil pontos e me ajudou a levar, chegar no level 40, mano. Opa, sempre olhando porque o Mega Melodon me elimina com duas mordidas. Level 41. Level 42. E bora. Sai, voando. Aí, galera? Isso é demais, mano. Galera, será que eu tenho que enfrentar o lagarto pré-histórico? Onde que ele tá? Se eu ver que eu vou morrer, eu saio correndo. Ah, não. Primeiro esse daqui. E uma mordida só. Não deu nem graça o tubarão branco. Se eu eliminei o tubarão branco, eu tô preparado pra eliminar o lagarto pré-histórico. E vai ser agora que eu vou pra cima dele. Galera, deixa o like, se inscreva no canal. Mega Melodon vai ser depois. Porque o abute vai atrás do lagarto pré-histórico. E galera, e quem é novo inscrito no canal, comente aqui embaixo. Novo inscrito. Então você se inscreva no canal, deixa o like, desce aqui embaixo e comenta novo inscrito. E comente com qual peixe ou com qual réptil, qual animal vocês querem ver o abute jogando. Que eu sempre que for jogar com o peixe que você escolheu, eu coloco teu comentário no vídeo, beleza? Bora lá galera, bora lá, bora atacar o lagartão pré-histórico. Tartaruga contra lagarto pré-histórico, foi. Ih, 1400, 1400. Nossa, quase morri. Nossa, levei uma mordida de mil. Levei uma mordida de dano mil, tirou, mano, metade da minha vida. Mas cheguei no level 48. E aí, tubarão branco? Ui, errei a mira. Levou, né? O que que tá me mordendo, pelo amor de Deus? E aí, cara? Galera, será que eu tô preparado pra enfrentar o Megalodon? Eu não sei não, hein? É difícil pra caramba, mano. Tartaruga, você acha que você tá preparada pra enfrentar o Megalodon? Deixa eu ver a tua cara. Olha a tartaruga nadando, galera. Olha que louquinha, mano. Eu sei que o Megalodon tá por aqui. Eu acho que antes eu vou enfrentar a Mob Dick. E vamos voando. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Tartaruga voadora. Tartaruga voadora. Porque, mano, é a primeira vez que eu vejo uma tartaruga voando, cara. Tartaruga voadora é a nossa palavra secreta. Don't boom. Bom demais. Tu vai bater a cabeça nas pedras e desmaiar, né? Aí, Mob Dick. E aí, Mob Dick. Eu quero levar uma mordida na Mob Dick. Você não consegue morder? Morde. Quanto que eu tirei? Mano, o caso da tartaruga é muito forte. Ó, mas ela atira 300 e pouco. Olha a boca dela, velho. Olha a boca dela, cara. Caraca. E levou, e levou, e eliminada. Tartaruga eliminou a Mob Dick. Vamos atrás do Megalodon? Eu quero enfrentar ele num level baixo, igual esse daqui. A não ser aquela eliminada de um ataque, não. Eu quero brigar com ele, mano. Vamos lá, já eliminei o lagarto pré-histórico e a Mob Dick. Agora só falta o mais forte, o Megalodon. E vai ser agora, velho. Deixa o like e se inscreva no canal. Cadê ele, galera? Megalodon, apareça que a tartaruga marinha gigante vai te eliminar. Eu sei que ele tava por aqui, mano. O bicho é gigantesco. Tá aquele ali? Não, mano. É muito ruim chegar nesse jogo. A tartaruga... Ai, nossa, do nada. E aí, mano? Deixa eu levar a mordida dele. Será que ele vai me dar a mordida? Ó. Ih, já era, né? Não deu conta. Tá muito fraco. Tá muito fraco. A tartaruga já tá dominando o oceano, mano. Ó o Megalodon aqui. E aí, Megalodon? Eu quero levar a mordida dele, mano. Eu quero levar a mordida do Megalodon. 300? Só? Só 300? Ih, mano. Mas assim eu vou morrer. Ai! E aí, Megalodon? Ai, socorro. Levou. 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 Cara, ó. Ó, tirou metade da minha vida. 1.800. Megalodon. Cara, que engraçado. O Lagarto Marinho tira mais que o Megalodon. E aí, Lagarto Marinho? Mano, eu queria levar a mordida dele. E aí, Lagarto Marinho? Morde. Ah, você tá com medo, cara. Não acredito nisso que você tá com medo. Na primeira vez que eu te enfrentei, você não tava com medo, né? Já desmaiou. Caraca, velho. Vamos voar, galera. Leva 62. Vamos sair voando. Vamos sair voando. Galera, olha isso, velho. Que jogo bom, cara. Como que a tartaruga tá voando, mano? Cadê os Leomarinho? As focas? Sei lá o que que era. Olha os pinguinzão. Aqui. Vamos cair junto com os pinguins. Ih, bugou tudo. Nossa, mano. Tá tudo bugado. Ih, tartaruga. Vamos voltar pra água porque você tá bugada. Mano, essa tartaruga é a melhor do mundo. Ela voa. E aí, Mob Dick? Levar uma mordida? E levou. E levou duas mordidas eliminadas. Vamos voar. Onde que eu vou, galera? Vamos dar uma voa. Caraca, ela voa muito rápido, mano. Mano, eu vou pra mais e já volto porque eu quero ficar gigantesco. Alguns momentos depois. Galera, cheguei no level 104 e tô gigantesco, gigantesco. Mano, eu não achei mais o Megalodon. Eu não sei onde que ele tá. Ele sumiu. Não sei, eu não sei, mano. Fiquei matando um monte de Mob Dick e upei um monte. E tô aqui de volta à procura do Megalodon. Mano, eu vou voar pra vocês verem, mano. Level 105 voando. Olha o meu tamanho. Vira, vira, vira. Que jogo bom, galera. Que jogo bom. Vamos descer. E eu quero matar mais um Megalodon. O Megalodon sumiu. Tá com medo absurdo da tartarogona. Ó o Megalodon, veio. Graças a Deus, achei ele. Ele é o único que ataca. Olha o meu tamanho perto do Megalodon. Ele tá atirando 200 só o Megalodon. Que fraquinho, cara. Agora pra virar, pra morder ele. Levou. Levou 11 mil. Eliminado. Galera, seguinte. Level 107. Olhem o tamanho da tartaruga. Se você gostou desse vídeo, maneirão. Viu a tartaruga chegar no level 107. Ficar gigantesca. Eliminar todo mundo. E mano, o mais difícil foi o começo. Do level 1 até o level 15 foi muito difícil, pá, cara. Eu não conseguia caçar os peixes. Os peixes fugiam de mim. Tá complicado. Uh, sai fora, mano. Tava muito complicado. Então, eu recomendo você jogar com a tartaruga. Só se você tiver muita paciência no começo, cara. Muita paciência no começo. Depois, fica maneirão. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. E... Tchau. Tchau.